E aí você gostou do vídeo de hoje? Então cola com nós, agora nós já vamos falar que promessa é dívida, então já vou bater na lista do salve aqui ó Pra quem não sabe como funciona o salve, eu vou explicar, é assim Primeiro de tudo, vamos mandar o salve pro Peuzinho O Peuzinho tava acompanhado do LK Gilká É uma coisa que eu não sabia ler, mas eu aprendi só pra rimar O Edivaldo também assiste com nós, quando posta vídeo ele vem muito veloz Parece um trobão e é isso aí quebrada Tamo aqui junto no Rimas Elaborado, é nóis, até o próximo vídeo Você sabe muito bem, que você sempre se atrapalha Você passou o tempo, continuou horroroso Teve chance de ganhar e de novo ficou nervoso Para com isso, pelo amor, confia, porque eu não paro sem maldade, camarada Eu continuei minha caminhada, porque o meu verso sempre incendeia Depois que eu ganhei fama, otário, eu não abandonei a aldeia Palmas, uma verdade aqui olhando na sua frente Desculpa aí a aldeia, você sabe que eu não me calo Nunca fui só da aldeia, sou lênis e de São Paulo Vou te falar uma vida, não abandonei o movimento E você todo é igual, porque nunca teve vento Aí eu fiz ferimento, o meu é mais paciente Você tá rogado, mano, que é moleque chapa quente Ele fala que é bom, que rima inteligente Quero ver ganhar folhinha no duelo tirar 10 Você tá ligado que faz parte de enredo? Pra que mais eu acordo cedo Eu me classifiquei na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Você tá ligado, né, parceiro? Com a bola, você tá errado Ela até falou que ganhou lá na arte Mano, eu vou explicar com a bola seca, reboltado Você ganhou lá na minha quebrada Ô, meu parceiro, bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhar, você está do alto Aqui na frente, você vai ser cobrado Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho, eu mantenho minha disciplina Você tá ligado, vem pra fazer verso, mano O cante nunca afina Você quer me cobrar, tudo bem Só que já era meu mano, sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá no estadual e participa Ixi, ele já beijou Você tá ligado Mano, eu vou matar Realmente tudo, eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me botar Quem valeu, você é a neta Mano, eu vou te falar uma fita Você tá ligado, consigo no casião Você é um arrombado, não tem nada pra pagar Se o quesito é freestyle, você é só um zé pagão Ah, logo você quer me chamar de zé pagão, mano Você é um fudido Acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você Pagando de bandido Aê Eu sempre fiz uma camarada Porque pra mim ganhar várias batalhas Nunca paguei de bandido da minha quebrada Só que vou ganhar seu meu inimigo Você falou que eu ganhei foma na minha música Só porque eu pagava de bandido Só que antes de eu ganhar foma lá na música Eu já espancava esse erro de fundido Como foi isso? Explica aqui pra esse moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um ped-break Eles pedem rima e cê é ped-break Como que você me espancava na batalha? Você não lembra que eu te foquei lá na edição de trap? Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando que é campeão Que ganhou várias, mas não tá ligado, tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí Contando folhinho Enquanto eu só continuo Contando o salto bancário Palmas e barulho pra essa batalha! Porra! 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 A fruta cê tá romelando Tenta matar mais uma melhor Que desde agora eu tô esperando Porra! Porra! Cê tá brandado Me é tipo tudo Se for esperar Se eu me mandar rima boa É melhor esperar sentar Tô ouvindo meu irmão Cê tá ligado Usando espaço E tu não evolui Eu fico pensando Eu te desafiei pra quê? Tendo emoção Eu sempre faço de você Mandou eu olhar no espelho Meu mano Aê na moral Só a hora que eu olhei meu espelho Que eu consegui achar o do rival Nossa Só assim cê achou um rival na periura Porque é um rival mais cima Meu mano Aí não é na cultura Ele só xinga quando eu vem volta Agora ele viu que ele tá errado Agora pra ganhar ele vem aqui abaixo Tentando mamar o jurado Tá ligado que eu sou verdadeiro Cê tá ligado que eu sou pistareiro Então fica ligado e nos desmereça Você que tá mamando E começou pela cabeça Vixi que papão de puto Sem maldade mano Desse jeito Agora você vai ficar de luto Aí meu mano Pai Pai que putinha Vai pra puta Que pariu Eu não tô papando nada Quem abaixou ali foi você E todo mundo viu Eu parei aqui no palco mano Só pra mandar o meu show Pra ficar tranquilo com o mano Chegando mandando festar E por você quem sou Eu fico acompanhando o beat E por isso que acerto o flow Diferente de você Que tá doidinho Pra ganhar o pix do Gabigol Realmente O pix do Gabigol Vai ganhar só quem for campeão Quem vai rimar de verdade Quem vai aqui mandar a improvisação Ele não rima de verdade Ele cansa, esprendeia Ele grita Senta ali e pula na plateia Eu sou MC Você é papita Não, não, não Eu sou médico de feio, mole Não, não Eu entendo o orgulho Por isso que você segue Como que eu faço Você sabe muito bem Mano que você é um capaço Pode ter certeza Mano que eu de um tapão Tipo uma bala Você não me para Você sabe mano que eu te amasso Não adianta decorar Que mais uma coisa eu te amasso Até porque você sabe Muito bem que de fácil Gente mano eu passo Já que o rap é free Eu vou mandar na hora Eu te derrota E você tá triste Você já tá livre Vai embora No canto Não adianta dar cara a ceia Eu vou ensinar o tal Do demônio da aldeia Mas eu te desligar Não vai cair 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 Enquanto eu vou manchando Que eu vivo a te amassar Depois o neu Depois o forte Agora é certo Tipo lá Essa que é a parada Vem com rima escrita E minha decorada Só que meu mano Eu passo o gol Gira o pescoço do demônio Que eu vou dormir Tá foda Eu vou mandar um ato inteiro Enquanto eu vou manchando Enquanto eu abordeiro Eu não abordo 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 Ele é um an achievement Olha, eu vou batalhar para você Com Deus Quando você vai formar Eu não abordo Só eu fizo assim Rudei a manhã Cala a boca Você tá ligado Com a manhã Que seu abdô Se não cabe Você tem só Boa Você tem só Mas eu não abordo Eu não abordo Eu não abordo Eu não abordo Eu abordo Eu não abordo Então você cala o teu campanhas Que eu sou underground Eu te acompanhei no primeiro agora Des sangre-meor Cumano No segundo Reidestagura a vigia Memano por isso Que agora eu vou te queter te amassar Eu tô protegido Não faço o improviso Vai ficar no ouro Tá na porta da guia cê não vai te pechar Hum, cento, om,�l...? Cober fazendo fé Conta, com as 3Haves 어려ço Oooo Pode ter certeza só que começou com engano Claro que eu encosto na guia, vou pro estúdio e lanço o hit do ano Até porque esses versos são velhos, os versos são velhos Claro que eu encosto na sua guia, eu sou o guiado por Deus Tá guiado por Deus, meu mano, enquanto eu vou rimando por aqui que você consome O seu Deus é em Jeová, o meu Exu, meu mano, o mundo mome E eu tô acompanhando pra você, meu mano, por isso que a bala se desanda Afinal de contas, você não tem banca, na moral não é guia, tem ele, chavalão, tem a miçanga E quando você fala que é da colada, mano, ele não é competente Porque Exu tá na rua, o Otário Rock é só trancamente A do canal é organizado, a gente desvula, ele pessoa, se é trancamente, Exu também não é Agora contra o Macaulay Rock, na adolescência, mano, vai morrer aqui no recalque Tudo que eu mando agora, cê sabe, o papo é na base De freestyle vai ser e você vai morrer no quase Não vai ter nem como, cê sabe que é igual a Marisa Criança era da hora, cresceu, já roubou a brisa E não me dá sozinho, ninguém perdeu a garça Agora eu vou fazer voltar mais cedo pra sua casa Paralá, cresceu, eu nunca venço a fim Não vem mandando essa cima, cresceu pra cima do tabi Macau e tal, que mandou assim Eu te arranco no antes, eu falo, eles esqueceram de mim Agora eu vou fazer voltar mais cedo, cê sabe que eu mando nessa linha Aí calabelo, chegou a hora da carrozinha E você vai tomar calonso, nas ideias eu tenho troco, então faz já, respeita o moço Não tem nem como, você tem que comparar Se esqueceram de mim no ranking é que não tem como buscar Ah, eu tenho como buscar, você vai ficar debaixo do mustache do meu bigode Vai, de uma jefa, de um pack e as trecas no pagode E o pagodinho, e o sapatinho Aí Johnny, vai se fuder sozinho Sabe que eu sou cristalheiro Sabe que eu vim do Rio de Janeiro Quem tem resistência é chuveiro E pelo seu cheiro é uma coisa que não vi o dia inteiro 3, 2, 1, 3, 2, 1 Aê, cê tá ligado meu parceiro, eu tô pra briga É porque o chuveiro é potente, Alex que eu te liga Alex vai ligar, vai tomar no chutes com essa tela mais tardar Aê, cê é ligar, não funcionou porque eu atalho, não tem celular E aí no altibuque, vem de um cabelinho com a mão É, eu nunca chamo lá, de um bom, não te ligar a cobrar o rap bom E não está ligado, eu, raro, aqui, meus colegados Tô comprando, tá fedendo tanto que ele mesmo tá espirrando Cê sabe que eu sou um trem, vai me cobrar o pincelho Como se você nem tem Aê, as exigências, eu te bentei Pentei, ó, que legal, ele peitou Só tava falando merda, eu pensei, essa porra nem a boca, é o cu Agora que você peitou, só me confirmou Mas tá tranquilo, né, parece um sapo picebo Não caga uma perereca Mas também vai tomar no cu, se vê, deixa lá E se não é lá, vai correr de chu Se arroba e não ouvir uma camemorroida Vai tomar no cu Aê, as exigências, já ia側 Aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Laura, o cara tá pôrbando Virou o companhinho, olha só, cê tá pôrbando Aê, aneguinho, tá pôrbando Já tô ligado que o brinquedo tá te tornando Se você tem merda na cabeça só pra desafiar sua morte Sem maldade ou eu conto café, eu nunca rotei com a sorte Sabe por quê? Que na minha frente agora vai sair fodido Você me desafiou, pensou que moscou, vai sair arrependido Tá entendendo a parada? Tá ligado que é improvisação Festa tá linda, batalha tá linda, é essa e é lindo, sua cara não Tá entendendo a parada? Sabe por que é que eu tô no caminho? Vou te colar no chão, em cima do seu corpo mandando um passinho Ei, 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 olha só, olha só 3, 2, 1, rima Você falou que eu tô desafiando a morte, mano, você é um arrombado Eu desafio a morte todo dia quando saio com meu treco e armado Oh, mano, pega essa visão, olha só, mas eu falo isso Até porque, mano, a paz é sensação Até porque, mano, olha só quando é que eu rimo Eu to com todos esses corações, você falou que eu tô arrependido Eu nunca me arrependo das minhas decisões Oh, olha só a rima do Black, só que você tá ferrado Olha pra sua frente, eu também sou preto Você mandou pro cara errado Você tá me entendendo? Por isso que você vai virar freguês Nunca me arrependo das minhas decisões Sempre tem uma primeira vez Oh, 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 oh Ei, 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 ei Olha só como é que eu faço isso Mano, na verdade, você tá curtindo Eu não escolho nenhum caralho errado Só dançando um pouco já fui escolhido Olha só como é que eu tô fazendo Meu amigo aqui ser freguês Toda vez, só que dançando é a primeira vez Você não é o escolhido Ser capacitado, você tá fudido Eu não escolho os capacitados Capacito no escolhido Tá me tentando parceiro Eu mando a rima, também sou preto Eu fiz trança e eu tirei uma foto com a Dalila Sabe qual que é o engraçado? Mano alto é porque você é comum Eu era o último escolhido, meu lado Engraçado, hoje eu sou o número um Mano por isso que eu falo que você tá nos pratos Agora você acabou de batalhar com camisa 10 do Espírito Santo Você pensa que é, eu sou franco Enquanto você pensa que é camisa 10 Tá sentado no pano Você tá me tentando? Minha rima é própria Já que o Dudu não vê Eu vou ter que espancar a cópia Vamos acessar a lista dos salvos aqui Que esse negócio de ficar com medo na batalha É só pra alguns Tem outros caras que já logo desabrocham Por isso que o salve primeiro aqui direto Já vai pro Wellison Rocha Obrigado, brother Nós do canal aqui é sempre operante Sem brincadeira Depois do Wellison, salve é direto pro Matheus Pereira Se você já deu o like e já se inscreveu Eu não ligo muito pro que os outros falam Por isso que depois, pra finalizar O salve é do Gustavo Allan Então obrigada aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas elaborado Satisfação Tamo junto